A reportagem da TDI sobre o caso de violência doméstica de Manoel Maria Carrilho sobre os seus filhos e ex-mulher continua a dar de falar. No entanto, quem não o quer fazer é a própria apresentadora, apesar de ter assistido a toda a reportagem, tal como avança a revista Maria. O assessor da apresentadora da SIC garante que Bárbara Guimarães nunca fez, nem fará comentários sobre este caso para proteger os filhos. É esse o objetivo dela. Esse profonema só mostra a instrumentalização dos filhos. Triste, mas com força é o que adianta uma fonte próxima da apresentadora sobre a polémica reportagem da TVI. Sobre o profonema de Diniz Maria para o programa de debate que se seguiu à exibição da reportagem, é deixada a dúvida sobre quem terá autorizado o contacto, uma vez que por ser menor necessita de autorização expressa dos pais. A fazer tratamentos ontológicos para ultrapassar o canto da mama que lhe foi diagnosticada em 2018, o assessor disse à revista Maria que a apresentadora está com força e concentrada na sua recuperação, escusando-se a comentar o teor da chamada de Diniz. Recorda-se que durante o debate na TVI 24, Manoel Maria Carrilho estava a responder à jornalista Ana Lialtendo, do nada, passado a chamada Diniz Maria, o filho do casal que está à guarda do pai. Aliás, o processo de regulação paternal pode ser agora reaburto por Bárbara Guimarães, tal como avançou o suplemento vidas do Correia de Manhã, sendo necessário, para tal, a apresentadora fazer prova da suposta alheressão, entretanto negada pelo menor, filho do casal, que disse ao telefone na TVI 24 o que está escrito no alto não foi o que eu disse à PSP. O que está acontecendo no alto não foi o que eu disse à PSP?